E aí clã Chaldão, aqui. Hoje a gente está voltando com a gameplay de Blasphemous. Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas. Fizemos a gameplay completa dele e agora estamos fazendo pesares sagrados. Hoje vamos fazer o quarto pesar do alvorecer, que nada mais é que enfrentar as cinco amanhecidas do DLC. Vamos lá? Tá aí o nosso menininho. Aqui nós temos dois alices gigantes. Mana e vida. Nossa build é toda dedicada a fervor, defesa e proteção. Proteção e defesa. E também estamos usando uma oração de roubo de vida. Mas aí cada um monta como quiser. Tá aí amanhecida das lâminas douradas. Primeira coisa a fazer é quebrar o evólucro dela. Quebrado aí a gente já usa o dedão para dar... Ui, não! Que cadano nela. Tem que ter cuidado aí com os pilares de fogo que ela traz. Tem que ter cuidado aí com os pilares de fogo que ela tem que recuperar o evólucro. Sempre se manter mais ou menos no meio da tela, por causa dos pilares de fogo. Vamos spamar dano nela. Não, isso não. Agora eu acho que ela já vai para a última fase dela Onde ela só abusa desse ataque Ela vai tentar recuperar o Evólucro Não deixa porque é uma fase muito delicada Putz, pegou O ideal é defender esse ataque dela Porque Pular é meio difícil Ah, droga Quanto ela tem de HP Eu calculo que seja zero Tá vivendo Pronto, pronto Conseguimos derrotá-la sem usar nenhum frasco Então tá bom Tá ótimo Tá ótimo A gente já vai para a próxima Que é a Arqueira Vai ser obrigado a tomar uma poção Para não tomar o desacerto Não ser muito ganancioso com os potes Outro ataque Tem um ataque que eu não sei desviar dela Que é esse Eu nunca consigo o time correto A música é maravilhosa Não deixa ela recuperar o Evólucro Por nada desse mundo A questão complica demais A vida A gente recuperou a vida agora com o oração O oração sempre dá certo Não é mesmo Vamos tentar esconder aqui Esse ataque Não deu Calma Vai recuperar o Evólucro E a gente vai recuperar HP Olha que maravilha Ela fala Aí que você pula Vamos abusar Ela vai ficar cansadinha Ela ainda não soltou as quatro flechas Tem uma hora que ela Em vez de soltar uma flecha Ela solta quatro Ela dá um combo aí Com três ou quatro vezes Não quer descer não Isso Amanhecida Pronto Olha só Tranquilo foi Foi bem tranquilo Porque a próxima não é nada Nada tranquilo Nada mesmo É bastante complicado Defender muito Rebater muito O ataque E ela não para E ela consegue recuperar o Evólucro ainda Ataque bastante terrível da parte dela Ela está mantendo bastante distância Essa é um adversário insuportável Vamos recuperar Vai tentar recuperar o Evólucro As vezes você consegue segurar Mas não é sempre Nesse caso aqui Ela não dá nenhum alerta Como que ela vai atacar Só o primeiro ataque ela mostra Depois não Opa Tomamos 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 Por favor Recupera E aí o spam Começa Com um monte de coisa na tela Se você falhar Igual a gente falhou A coisa dificulta Viu Agora acho que ela consegue Recuperar o Evólucro Conseguiu Não pode deixar As magias dela Tomamos 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 já estamos quase quase todos os frascos nela cara que loucura vamos usar o último frasco antes de ir para o combate aí semifinal em cada lança essa é cruel poucos momentos para acertar ela com calma ela ataca bastante conseguimos subir não é bom não vai recuperar o evólucro não recuperou que bom tem que quebrar esses negocinhos para ter este chão é um belo combo em está muito bem está ficando cada vez mais difícil ela ainda não deu o golpe principal dela agora ela vai dar o golpe principal dela eu acho não agora sim é o golpe vou ficar para cá vou recuperar a vida não 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 vou tomar mais nada o azul eu não vou tomar porque precisa aí ó laudes a primeira amanhecida aí é uma quatro em um né e aí e aí começa a e ela mais difícil na minha opinião eu errei o timing eu errei de novo Vamos ver se é bom tomar uma poção. Agora ela consegue o invólucro e ela muda o comportamento. Passando o avião aí, que maravilha. Bastante barulhinho. Vamos fazer um ataque bastante esquisito. Passamos da metade do HP. Quanto mais comeu o HP dela, melhor. Menos espaço aí. Que bom! Puts, a gente acionou um negócio. Ainda não conseguindo quebrar o invólucro dela. Roda a roda a Jequiti dela. Pode defender ou escorregar aqui, tanto faz. Ela simplesmente não quer ser golpeada. Agora vai para o machado, Lourdes. Olha que bom! Não chega! Essa eu não sabia, viu? Prendi agora! Estamos indo bem na Lourdes. Nossa, Lourdes! Aí não! Pronto! Olha só! Resolvido, hein? Menos de 16 minutos. É... Não é tão difícil. Eu... A mais difícil disparada é ter ataque verde. Tem uma nota horrível. B menos. Gente, é bom! A gente é burro. A gente é burro. A gente é burro e não consegue chegar no ar. Os amigos até ensinaram aí nos comentários como obter notas melhores, mas... Não consigo. Tá aí! Mais um pesar sagrado. Pessoal, vocês gostaram? Vocês gostaram da nossa demonstração patética? Deixa o like, se inscreva no canal, adora de nossos vídeos. Nós jogamos jogos indie e metroidvanias. Recomendações? O Plasphemous é um metroidvania indie. Sensacional. Maravilhoso. Extraordinário. Deixa o comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!